Na busca por autenticidade ou fidelidade ao ego, não tenho de ser fiel ao que a vida me tornou. Tenho de ser fiel ao propósito da minha existência, ao amor, ao belo, ao justo, cujos conceitos, por mais que sejam considerados socialmente construídos, devem sempre se constituir na mais isenta busca do espírito humano. Se eles não existem, na plenitude da sua definição, e por que não dizer realidade, uma vez que, em Deus, encontram sua plena manifestação, estamos num mar sem praia, carentes de uma referência que nos permita distinguir, por exemplo, o ideal nazista baseado no darwinismo do ideal democrático baseado na imago dei. Cristo ressalta, na parábola do filho pródigo, a diferença entre o anelo pela liberdade e o anelo de querer ser livre sem arcar com as consequências duras e concretas das escolhas que fazemos. Não é a liberdade, perdoem-me, a obviedade, o peixe querer viver nos galhos das árvores, os pássaros nas profundezas dos oceanos e o homem longe do seu Criador. Eles podem ser livres para usar os seus bens no exílio autoimposto dos seres humanos. Contudo, não podem ser livres para não perderem a sua liberdade e paz, caso decidam deixar de viver no único lugar do universo apto para lhes servir de lar, a casa do pai. Eles podem banir Deus do seu sistema filosófico, só não podem querer fundamento racional para igualdade, liberdade e fraternidade. Eles podem afastar Deus do procedimento terapêutico, mas não poderão fugir de uma terapia que, apesar de produzir mais autoconhecimento, não é capaz de produzir autoconhecimento que conduz à felicidade. Restará apenas a percepção de que o ser humano anela por um bem transtemporal e transfinito. Estamos numa terra distante. Cristo procura enfatizar essa verdade na parábola do filho pródigo. Esse é o seu diagnóstico para o sintoma da sensação de desterro, exílio, expatriação, banimento, solidão. Sentimos-nos longe de casa nas horas em que lidamos com sofrimentos para os quais não temos consolação ou abraçamos causas para as quais não encontramos razão. Se nosso início é impessoal e caminhamos para o não ser, entesouramos para a morte. Sabemos que a cada dia a vida se vai num processo inesorável de envelhecimento que culmina na cessação da nossa existência. Qual felicidade nesse mundo silencia a lembrança que se insinua nos momentos de prazer de que um dia teremos de nos separar de tudo o que temos e de todos os que amamos. Sentimos-nos longe de casa quando lidamos com prazeres para os quais não temos consolação. A dor do riso. Uma nostalgia que nos invade a alma por sabermos que nossos momentos de felicidade são escassos, imperfeitos, passageiros. Rir para não chorar, como diz o sambista Cartola. Não ter ninguém no universo para louvar pelos momentos de prazer é experimentar o inferno na alegria. O banquete com o fel. Observar a beleza sem divisar o que é eterno, imutável e perfeitamente belo. Enxergar apenas flores, montanhas e lagos. Obter uma visão fantástica. Tudo para ali. Nada além a contemplar. Mundo sem mistério. Universo sem encanto. Quem dá conta disso? Como não fazer da obtenção de resposta o vetor da alma? É pra essa procura que o evangelho nos convida a viver. Dando-nos a esperança de encontrar esse lugar de repouso da alma em Cristo.